O que é a literatura latina? O que é a literatura latina? Eu vou explicar porquê. Essa é a segunda dificuldade. Quando você vai definir um fenômeno, um fenômeno que não é lógico, um fenômeno que não é conceitual, digamos assim, não dá para fazer uma definição de tipo lógico ou conceitual. Literatura latina é aquela literatura que foi escrita em latim, por exemplo. Que não é exatamente isso. É um fenômeno histórico que tem importância histórica e que se desenvolveu historicamente. Então, quer dizer, para chegar nisso, para que se entenda realmente o que é a literatura latina, eu vou adotar um ponto de vista que dá para dizer que é um ponto de vista, sei lá, fenomenológico. Quer dizer, para você conhecer o objeto, você tem que saber exatamente qual é a sua relação com ele. Está entendendo? Então, quer dizer, para você entender de fato o que é a literatura latina, e daí compreender por que eu estou dizendo que é provável que você não saiba o que ela seja agora, é preciso saber exatamente o que você tem a ver com ela. E, em parte, o que você não tem a ver com ela. Então, bom, a literatura latina, de fato, a princípio é a literatura que foi escrita em latim, mas ela se define mais especificamente ou mais essencialmente como aquela literatura que foi produzida na Antiguidade Clássica e que foi, digamos assim, legada à civilização ocidental como um todo. Chegou até os dias de hoje como um legado latino. Esta literatura é bastante restrita, na verdade. Se a gente tomar a literatura latina como tudo que foi escrito em latim, vai ter muita coisa. Mas a literatura latina tomada como aquilo que é relevante dentre tudo que foi escrito em latim, ou aquilo que se identifica mais perfeitamente com este nome, com este nome de legado, digamos assim, ela se resume a mais ou menos uns oito autores, que são os autores que eram usados basicamente na educação medieval. Desses oito autores, destacam-se, nós podemos dizer, aqueles quatro que Dante elencou na sua Divina Comédia, quando ele chega ao limbo, aquele preâmbulo do inferno, em que ficam os autores pagãos, se vocês devem lembrar disso daí. Dante é guiado por Virgílio, ele chega lá e ele encontra com os poetas. Vocês vão lembrar que ele encontra com Homero, e daí Homero é o único grego que está lá. E é até esquisito que Homero esteja lá, porque Dante nunca leu Homero. Quer dizer, Dante leu um resumo em latim do conteúdo da Elíada, mas é altamente improvável que ele tenha lido Homero, exatamente porque não havia nem este costume, pedagogicamente falando, e nem era normal as pessoas saberem em grego para lerem Homero no original. O normal era que as pessoas lessem uma coisa chamada Ilias Latina, que era um resumo da Elíada, Ilias é a Elíada, as pessoas liam um resumo disso, foi comprado por um romano do século IV, alguma coisa assim, um resumo em versos da Elíada, em versos em latim, e depois elas liam a Eneida. Então esse resumo era só para elas saberem mais ou menos o que tinha acontecido na Elíada, para elas conseguirem ler a Eneida e entender. A ideia era mais ou menos dessa. Então Homero está ali, na verdade, mais bancando o antecessor de Virgílio. Dante não tem como atribuir realmente uma grande dívida a Homero, porque Homero não entrou na educação dele. Ele põe Homero como um antecessor, reverendo, digamos assim, de Virgílio, um antecessor que deve ser respeitado, mas ele mesmo não tem muito o que dizer a respeito de Homero. Os outros ele tem. Por quê? Porque os outros são todos autores latinos e autores que Dante, com toda a probabilidade, leu e decorou, inclusive. E esses autores estão? Virgílio, em primeiro lugar, é o príncipe, é o que tem mais importância dali, e que Dante chama de Mio Autore, o meu autor. Nós temos Ovidio, nós temos Lucano e nós temos Horácio. São os quatro autores latinos que Dante elenca ali e ele, claro, é o sexto, somando Homero, Virgílio, e mais esses três. E aí vem Dante e ele, então, é o sexto ali no elenco dos grandes poetas da história. Ora, se vocês repararem que Dante colocou quatro autores que escreveram exclusivamente em latim, que eram romanos, digamos assim, ou de cultura romana, neste quadro dos grandes poetas da história, dá para perceber que para ele, do ponto de vista dele, a literatura latina era a base da literatura ocidental, da literatura na qual ele se incorporava. e dos gregos só ficava Homero lá, praticamente como um símbolo. Então, são esses, basicamente, esses quatro autores, basicamente, que representam o núcleo do que nós chamamos de literatura latina. E desses quatro, a gente separa ainda dois. A gente destaca dois. Porque desses quatro, esses dois aí, eles se destacam com uma facilidade muito grande. Eles se separam muito dos outros. eles ficam muito distantes dos outros do ponto de vista qualitativo. E esses dois são Virgílio e Horácio. São os príncipes dos poetas, digamos assim. Virgílio e Horácio são aqueles poetas que eu arrisco dizer com a minha autóritas, que é limitada, mas eu me arrisco a dizer que enquanto houver documentado, enquanto nós tivermos documentados os livros desses dois sujeitos, eles jamais serão esquecidos. eles sempre serão tidos como uma espécie de deuses dentro da literatura. Eles adquiriram uma imortalidade, como diz o próprio Horácio, duradoura, uma coisa que não vai passar. Horácio tem um verso em que ele diz eu ergui um monumento mais perene que o bronze. Quer dizer, a obra dele é um negócio que não passa, ele tinha razão. é um dos raros casos de petulância justificada da história. Bom, então, qual a importância desses caras? Quer dizer, a gente sabe, a gente tem os nomes deles, a gente sabe, ouve muitas vezes falar que eles são importantes, hoje, infelizmente, houve pouco, mas até pelo menos um século atrás esses caras, não tinha ninguém que não conhecesse bem os nomes desses sujeitos, não soubesse que eles eram muito importantes. mas qual é exatamente a relação deles conosco, então? Como que eles chegam até nós? Eu vou fazer como Horácio manda os poetas fazerem na arte poética dele e eu vou começar em médias res, quer dizer, vou começar no meio da história, certo? E o meio da história, vocês podem perceber que todo poeta épico começa no meio da história, ele nunca começa no começo, certo? Ele começa do meio e depois ele faz um flashback. Isso é um, é uma regra, é um conselho do Horácio que está lá na arte poética, ele falou, não faça como esses caras que começam do ovo, não comece do ovo, comece do pintinho já chocado e tal. Então eu vou começar do meio também, e o meio da história, o nome já diz, é a Idade Média, então vou começar da Média mesmo, da Res Média, vou começar desse período que é conhecido como Idade Média, que é um período muito longo para ser médio, mas tudo bem. Então, quer dizer, o que é a Idade Média? Eu gostei da perspectiva do, tanto do, do Toynbee como do, do Kurtz, que são dois historiadores que dizem, o Kurtz não é bem um historiador, é um filólogo, mas os dois concordam que a Idade Média é o berço da nossa civilização. Então, quer dizer, começou uma coisa nova na Idade Média, a civilização medieval não é a civilização antiga, são duas civilizações distintas, a civilização antiga morreu no século V, no século VI, e começou uma outra coisa, uma outra piração, e esta outra coisa é a nossa civilização. que alguns vão dizer que morreu no século XVIII e aí começou outra, mas, eu não sei. O fato é que a Idade Média é a coisa mais próxima de um berço que a gente tem para a nossa civilização. E o que é a Idade Média? Como é que se formou a cultura medieval? E, portanto, a nossa cultura? Eu acho que, hoje, todo mundo deve concordar que a nossa cultura se estabeleceu sobre três pilares, que, até batido já, dizer isso, que são a religião cristã, a cultura ocidental, se estabeleceu sobre a religião cristã, personificada pela Igreja Católica, a princípio, na Idade Média, sobre a filosofia grega e sobre o que se convencionou chamar de o direito romano. É isso aí, vocês já ouviram isso daí, não estou falando nenhuma novidade, isso aí é praticamente um clichê. Só que, o que eu tenho para dizer a respeito disso? Primeiro, onde entra a filosofia grega nessa história? A filosofia grega entra processada, é portanto, a filosofia grega é uma